Fala galera, aqui é o VNC E faz esse tutorial pra tentar ajudar uma galera Que tá com problema na Twitch, tá travando Agora com esse problema de rota aí Se liga, vou fazer bem simples aqui Pra vir nesse site Tardes.net Vou deixar ele no primeiro link na descrição Cê vai clicar aqui, ó, Download V1, pá, pá, pá Clicou em Download, beleza, não vou baixar Porque eu já tenho Aí você vai vir pra onde que você colocou o download Tardes Play Tardes Play Aqui nessa parte de canal Você vai colocar aqui o nome do canal que você quer ver na stream Por exemplo, SL Vida Entendeu? Isso vai download A do vida tá off agora Do lado esquerdo você pode colocar os favoritos Por exemplo, você vai clicar duas vezes e vai aparecer, ó Vou dar uma lezinha, vou entrar na do Pasha Do Pasha tá on agora Pasha, bíceps, você vai download E aqui vai ter as qualidades Você vai escolher a qualidade E pronto Vai abrir a stream, mano Melhora muito Muito, muito mesmo Testa aí E deixa no comentário que cê achou Ó Aqui tem o Play, Pause Tem o som Aí tá Você quer deixar o chat do lado Cê vai clicar aqui no Pasha Vai vir nessa engrenagem E Pop Pronto, mano É bem simples Cara, e ajuda muito, velho Baixa aí e faz o teste Valeu